Trazendo agora as informações direto do 18º Batalhão de Polícia Militar, o Tenente Alves passando as informações dos acontecidos de sexta até o dia de ontem, domingo, aqui na região central do estado do Maranhão. Vamos às informações. Bom dia a todos. Então, vamos para o resumo aqui das ocorrências no fim de semana de sexta a domingo. Então, na sexta-feira tivemos em São Domingo do Maranhão um acidente com danos materiais. Foi informado pela guarnição de um acidente na rodovia BR-235, ali na altura de São Domingos, onde a guarnição se fez presente e constatou apenas danos materiais à vítima. Então, foi feito o procedimento de praxe, acionado a Polícia Rodoviária Federal e o boletim informativo aqui do quartel, né, sobre a ocorrência. No sábado, ainda em São Domingo do Maranhão, tivemos uma ocorrência de Maria da Penha, né, ocorrência essa que já é bem conhecida, infelizmente, no nosso batalhão, bem corriqueira. E nossos policiais, sejam da sede como dos destacamentos das companhias de pelotões, são bem preparados para atender esse tipo de demanda. Então, foi feita a denúncia, a guarnição se fez presente, constatou a veracidade dos fatos e a condução do mesmo para a 13ª Delegacia Regional de Presidente Dutra. Ainda no sábado, tivemos um furto, um furto em Presidente Dutra, né, um furto à residência, atendido pela guarnição da Força Tátil 01, onde os mesmos... Foi passado pelo COPOM, aqui da central do quartel, que havia um indivíduo tentando cometer um furto, né, então a guarnição se fez presente, constatou a veracidade e a condução do mesmo para a Delegacia de Presidente Dutra, a regional de Presidente Dutra. E ainda no sábado, em torno de 9 horas, 21 horas, houve uma ocorrência de lesão corporal em Presidente Dutra, onde o indivíduo, ele foi flagranteado pela guarnição, né, e foi conduzido também para a Delegacia Regional, aqui para procedimentos complementares. No domingo, tivemos um acidente com vítima fatal em Dom Pedro, ali na altura da BR-135, infelizmente a vítima veio a óbito, a guarnição fez a contactação com a polícia rodoviária e fazer os procedimentos cabíveis, né, em relação a isso. Em São José do Basílio tivemos um homicídio e em São Domingo do Maranhão uma tentativa, né, essa tentativa, ela já foi informada pela guarnição de São Domingos, onde o indivíduo, é, esfaqueou uma pessoa por motivos banais, essa vítima foi traga, trazida aqui para o Hospital Socorrão, até onde sabemos ela chegou com vida, né, e o indivíduo, ele não foi localizado, o acusado não foi localizado. Então, o resumo total, tivemos quatro conduções, duas progressões, uma da Maria da Penha e um furto comercial. Esse foi o panorama aqui na área da 18ª no fim de semana. Muito bem, obrigado ao Tenente Alves, né, pelas informações repassadas aos nossos telespectadores. Ele falou aí da questão lá de São José dos Basílios, né, São José dos Basílios aí, mas ele não deu detalhes. É que quando a guarda, né, que foi informada, né, via ligação telefônica pela equipe do Hospital de São José dos Basílios, acerca de um possível homicídio, tá, foram deslocados até o hospital, onde o corpo estava, né, constatando a veracidade dos fatos. Então, a vítima foi alvejada por um disparo de arma de fogo na região das costas, calibre não identificado. A guarda fez diligência e colheu informações. E, segundo os populares, a vítima teria sido alvejada com um tiro de espingarda, enquanto caçava com seu amigo Irailso, vulgo barra do corda. O acusado não foi localizado. Os órgãos competentes foram informados para que as devidas providências fossem tomadas. Portanto, foi um tiro nas costas, tá, que a vítima sofreu, né. E aí, pelo... estavam caçando, né, a história de que estavam caçando, e, de repente, esse foi alvejado aí pelo Irailso, vulgo barra do corda, né, que está, portanto, aí foragido, né, está foragido. Aí foi o resumo da área da polícia aqui na região central, né. Você vê aí, fala em São Domingos, tentativa de roubo em Presidente Dutra, tentativa de homicídio, é impressionante, tá, é impressionante. Todo final de semana tem esses movimentos aqui na região que compreende o 18º Batalhão de Polícia Militar.